E agora vamos direto ao Salão Verde, conversar ao vivo com a repórter Cassiana Torminha. Ela está em frente ao plenário Ulisses Guimarães, traz mais informações sobre o plenário, sobre o dia de hoje de votações. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Carol. Pois é, eu estou aqui agora para a gente fazer o contraponto aqui, ouvindo os deputados Glauber Braga, que é líder do PSOL, e o deputado Isalci Lucas, que é vice-líder do PSDB, sobre essas votações de ontem, inclusive com as medidas provisórias que não conseguiram ser votadas ontem. Deputado Isalci, começando aqui pelo senhor, foram cinco medidas provisórias que perderam o prazo ontem, eram para ser votadas, como a do Fundo Rural. Como é que o senhor avalia essas votações de ontem e a situação agora dessas medidas provisórias? Bom dia. Bem, eu acho que avançamos, bom dia. Avançamos bem ontem, eu acho que essa questão da cooperativa de crédito é muito importante, é o primeiro passo, nós tivemos que estender também as pequenas e microempresas ainda, ampliando realmente o crédito, a facilidade do crédito. Então, foi um avanço a questão do biodiesel também. Nós deixamos de investir já há algum tempo e precisamos retomar essa política do biodiesel, o que foi aprovado ontem tem esse objetivo. Mas as medidas que venceram, evidentemente, que o governo não tinha tanto interesse, não é que é a questão do Fundo Rural, mas deverá ser apresentado um projeto de lei para ser votado como proposta para ser discutido um pouco melhor aqui na casa. Vamos ouvir aqui, então, o deputado Glauber Braga, até na reportagem tem uma posição do senhor também, fazendo uma crítica a esses bancos cooperativos. Olha, as pequenas cooperativas de crédito, elas têm um papel importante no Brasil. Agora, você não pode fazer uma substituição. Só nesse ano de 2017, o governo federal anuncia o fechamento de aproximadamente 500 agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Você não pode substituir uma agência de banco público por um espaço que seja ocupado por uma cooperativa de crédito, ou seja, você tem que ter um trabalho que seja suplementar. Infelizmente, na política econômica que está sendo tocada pelo governo federal, você tem o enfraquecimento dos bancos públicos e o fortalecimento dos grandes bancos privados. Se fosse só regulamentar as cooperativas de crédito já existentes, a gente poderia ter uma posição favorável. O que a gente faz como crítica, o que a gente apresenta como crítica à proposta que foi apresentada é esse processo de substituição que está acontecendo nos dias atuais. É verdade que essa proposta foi apresentada em 2011, mas ela só foi pautada em 2017 e não é à toa, repito, porque está havendo um movimento por parte do governo federal de enfraquecimento com fechamento de agências dos bancos públicos brasileiros. Tá certo. A gente vai agora continuar aqui com a nossa entrevista com o jornal na internet e você que está acompanhando a programação da TV Câmara vai acompanhar, a partir de agora, a sessão solene do plenário Ulisses Guimarães. A gente vai continuar então aqui com o deputado Glauber Braga. A expectativa para as votações de hoje. Hoje o plenário tem três sessões aí de votações na agenda, duas delas são extraordinárias. Tem algum projeto que é acordo entre as lideranças? Não, por enquanto não existe projeto de acordo. A liderança do governo está botando força para aprovar a medida provisória que é a entrega do petróleo brasileiro a preço de banana. Tinha um representante da Shell orientando a liderança do governo no Congresso Nacional. Vocês vejam a que ponto chegamos. Ao invés da soberania nacional estar sendo defendida e você está utilizando o petróleo para garantir os direitos das gerações futuras, inclusive com a educação, você tem um representante de uma corporação, de uma multinacional, de uma operadora de petróleo fazendo a orientação, repito, dentro do espaço do Congresso de como deve ser essa votação. Sem contar aquilo que já está sendo feito pelo governo e que está sendo amplamente publicizado, que é a venda de território brasileiro antecipadamente. Até na Amazônia brasileira, na Renca, foi feita uma avaliação, uma apresentação antecipada com um período de seis meses pelo ministro de Minas e Energia. Então não existe acordo da nossa parte e a gente vai estar trabalhando para que essa medida provisória do petróleo não seja aprovada, assim como o governo não conseguiu aprovar a medida provisória do Fundo Rural. Qual é o problema dela? Se fosse renegociação das dívidas daqueles que são os pequenos produtores, a agricultura familiar, o nosso voto seria favorável. Mas não é isso. Estão querendo renegociar dívidas previdenciárias dos grandes proprietários de terra do Brasil. Vocês vejam a contradição do governo. Dizem que tem, nesse momento, um déficit na previdência social. Apresentam propostas que retiram direitos de quem tem muito pouco ou nada tem, como, por exemplo, a proposta portaria que saiu agora, que diz que quem ganha menos do que um salário mínimo, por exemplo, no trabalho intermitente, vai ter que pagar 8% ao INSS. Ao mesmo tempo, apresentam propostas aqui para renegociar as dívidas dos grandes proprietários. Isso não é justo e a gente vai continuar trabalhando para que essas matérias não sejam aprovadas. Vamos ouvir, então, a opinião do deputado de Zalcício. Acha que tem alguma matéria aí que, mesmo sem acordo, vai ser possível aprovar hoje? Sim, acho que está sendo debatido. Óbvio que o pessoal sempre é oposição, independente do tema, mas a questão do Fundo Rural não foi aprovada porque o governo não tinha interesse nisso. De fato, é uma matéria que tem que ser discutida um pouco mais. Mas, além da questão da pauta do Congresso, temos temas relevantes hoje aqui. Daqui a pouco nós estaremos lá na CPMI da JBS. Hoje tem um depoimento de uma pessoa importantíssima, que é o Marcelo Miller, que é o procurador, que passou a ser advogado da JBS. Não depois, durante o período ainda como procurador. Ele foi o grande estrategista da delação belíssima premiada da JBS. Então, acho que esse vai ser o tema principal agora da manhã. E daqui a pouco estamos para lá para debater isso. Tá certo. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem que ontem aconteceu um ato contra a reforma da Previdência que reuniu aproximadamente mil pessoas aqui na Câmara. E o presidente, deputado Rodrigo Maia, está negociando um acordo com os partidos para votar o texto da reforma ainda este ano. Sindicalistas que representam trabalhadores do setor público e privado protestaram na Câmara contra a reforma da Previdência. Os servidores públicos reclamaram que estão sendo usados como bode expiatório da crise do sistema previdenciário. Mais uma vez, os servidores públicos são os algozes no olhar do governo. Mas já está comprovado que o problema não está em aumentar a rubrica previdenciária nem nos servidores públicos. O problema da reforma da Previdência está nos caloteiros, naqueles que não pagam a Previdência e no próprio governo que não tem controle. O representante dos trabalhadores rurais diz que o novo texto do governo muda pouco em relação ao que foi aprovado pela Comissão da Reforma da Previdência. Os empregados rurais vão cumprir as regras básicas da proposta original e que mudou quase nada. E os atores familiares são pegos na questão da contribuição. Hoje nós se aposentamos comprovando 15 anos de atividade. Comprovando 15 anos de atividade. O governo quer que a gente comprove 15 anos de contribuição. Parlamentares da oposição participaram do protesto. Eles contestam o argumento de que a proposta da reforma é combater privilégios. Atribuir aos servidores a culpa pela crise na Previdência é no mínimo uma enrolação e nós não podemos aceitar isso. Esse governo ainda fica utilizando o dinheiro público para fazer propaganda na TV para dizer que é para retirada de privilégios que fazem essa reforma da Previdência. Isso é mentira! Os deputados da base de apoio ao governo voltaram a enfatizar que a reforma não prejudica os trabalhadores de baixa renda. Apenas retira privilégios de setores do serviço público. E esses que protestam têm que entender que não é mais possível que os mais humildes sustentem uma Previdência deficitária e que garante privilégios demasiados a pessoas que acabam ainda, por mais uma perversidade desse sistema, trabalhando menos. As pessoas, em regras, estão convencidas de que a reforma é boa para o Brasil. O que eu vejo com muita tristeza são alguns parlamentares colocando a questão eleitoral antes do Brasil. É muito ruim a gente ver gente que fala, olha, vamos deixar para depois da eleição, porque a gente vai para a eleição dizendo que é contra e depois fica a favor. Isso é contra o Brasil, minha gente. No fim da tarde, o presidente da Câmara recebeu representantes dos servidores públicos que participaram do protesto. Rodrigo Maia afirmou que está negociando com os partidos um texto para que seja possível votar a reforma da Previdência ainda em 2017. Tentar votar ainda esse ano, apesar de toda a dificuldade que a gente tem de construir um consenso para aprovar o texto da reforma da Previdência. A gente sabe que agora alguns partidos já apresentam outras demandas que me parecem, às vezes, que vão acabar tirando a importância da reforma. Então, vamos ver se a gente consegue 308 votos naquilo que é o mais importante, que a gente possa manter pelo menos metade da economia pensada no início da tramitação dessa emenda constitucional. Então, vamos falar sobre reforma da Previdência. Ouvindo os deputados aqui, o que eles pensam aí sobre essa possível votação ainda esse ano, começar com o deputado Glauber Braga. O senhor acha que depois desse ato ontem, o senhor participou dessa conversa com o presidente da Câmara, será que vota esse ano ainda a reforma da Previdência? Olha, primeiro dizer respeitosamente ao deputado Exaussi que o PSOL não é contra toda e qualquer matéria. O PSOL, se tiver matérias que sejam positivas para o Brasil, a gente vota favoravelmente. Infelizmente, aquilo que é tocado como matéria pelo governo federal, são matérias que retiram direitos da maioria dos brasileiros. O PSDB é que tem sido carimbador oficial de tudo quanto é maldade contra o povo brasileiro que tem sido tocada pelo PMDB. Não existe a menor possibilidade da votação dessa reforma, que é o desmonte da Previdência. Eu acabei de citar aqui um exemplo. O governo faz propaganda na TV dizendo que quer retirar privilégios. Isso é mentira. Com a reforma trabalhista em conjunto com a reforma da Previdência, eles estão agora exigindo, eu quero repetir aqui esse dado, para quem tem rendimento menor do que um salário mínimo com trabalho intermitente, uma contribuição de 8%. E quanto menos a pessoa ganhar, mais ela vai ter que contribuir, porque se estabelece a diferença, então, entre aquilo que ela ganha e o salário mínimo para servir como parâmetro para a contribuição. Isso é justo? Não é justo? E não é justo? Ainda mais, quando os deputados aprovaram aqui uma renegociação de dívidas, que para deputados e senadores que são sócios ou donos de empresas, vocês renegociaram aproximadamente 3 bilhões de reais estimados. Então, quando eu vejo nessa reportagem parlamentares da base do governo criticando a oposição e criticando aqueles que estão se manifestando, é muita hipocrisia. O povo brasileiro tem o direito de se manifestar. Perguntem ao povo brasileiro nas ruas. A maioria absoluta é contra essa reforma da Previdência. Esse governo não tem moral para colocar essa matéria em votação. Eles não levaram em conta aquilo que foi apresentado na CPI do Senado Federal, que demonstra que não existe déficit na Seguridade Social Brasileira. Se você pegar só contribuição de trabalhadores e empregadores e aquilo que se paga de benefício e aposentadoria, aí você tem um déficit. Mas o que eles não dizem é que a própria Constituição e a legislação estabelecem outras fontes de financiamento da Seguridade, porque o Estado tem que entrar sim com a sua parte. Então, não vamos aprovar uma proposta como essa que retira direitos da maioria, que joga a culpa nos servidores públicos e para aqueles que têm os menores rendimentos. Aí eu pergunto, é justo que a pessoa tenha contribuição de 40 anos para ter acesso à aposentadoria integral? 40 anos agora, porque no início da proposta eram 49 anos o que o governo estava solicitando. Na proposta original do governo, eles dificultavam o acesso ao BPC, ao Benefício e Prestação Continuada, para quem tem um quarto de salário mínimo de renda por pessoa na família e dificuldade sensorial de natureza grave. Isso é muita maldade. É a pessoa que tem deficiência grave e vive numa situação de miséria. Essa era a proposta original do governo. Eles falam que modificaram, mas o que eles não dizem é que podem apresentar um destaque no plenário para que esse tipo de fórmula volte ao texto. Então, a gente vai trabalhar para que essa matéria não seja aprovada e esperamos que o presidente da Câmara tenha um mínimo de juízo e ouça a população brasileira que não quer a votação desse desmonte da Previdência Pública, que só favorece aos bancos privados. É isso que está em jogo. As pessoas terem que recorrer ao banco privado para fazer uma Previdência complementar. Esses são os interesses que esses deputados da base do governo estão defendendo. Ouvi agora o deputado Izalcio ontem. Até alguns deputados do PSDB defenderam também algumas modificações nessa proposta do relator Arthur Maia. O senhor acha que é possível chegar no consenso para votar ainda esse ano? Olha, não está fácil, porque de fato é uma matéria que mexe com a população brasileira. Evidente que nós não podemos encarar essa matéria com a questão demagógica, populista, de números irresponsáveis, apresentando dados para confundir a população. Isso é uma questão técnica. A questão da Previdência é números. Dois e dois são quatro, não são cinco nem são seis. Então, a própria Anfip já reconhece o déficit. Existe déficit? Sim. Agora, precisa de ter transição. Você tem que realmente obedecer as regras. Você não pode mudar a regra, o jogo. Você está no final do jogo e você quer mudar a regra do jogo. Então, essas questões é que estão dificultando. Eu acho que a transição é uma matéria que tem que ser debatida muito, mas, de qualquer forma, alguma coisa tem que ser feita, porque o déficit existe. O governo anterior, que ficou 13 anos no poder, não fez nada para consertar isso, quebrou o país. Então, evidentemente, que são contra agora, mas nós temos que recuperar a economia. O modelo está equivocado. Nós temos que começar a recuperar o modelo, que em 2013 nós já aprovamos alguma coisa daqui para frente, mas realmente ficou uma pendência do passado que nós precisamos discutir muito. Acho que nós temos algumas propostas de mudança, do jeito que está, dificilmente passa nessa casa. E vamos conversar. O parlamento é para isso. Vamos conversar e chegar no entendimento, porque acima dos interesses partidários está o interesse do Brasil. Está certo, deputados. A gente vai encerrando aqui, então, esse debate. Agradecendo aqui o deputado Exalci Lucas, deputado Glauber Braga. Bom trabalho para os senhores. E a gente volta com você no estúdio, Carol. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputados. Obrigada, deputados.